Olá queridos amigos, no nosso encontro anterior estudamos um pouquinho sobre Daniel capítulo 7, segunda parte, o juízo investigativo. Espero que vocês tenham sido abençoados com o tema. Hoje nós vamos avançar para Daniel capítulo 8, o conflito entre o carneiro e o bode. E Daniel 8 também vai ser dividido em duas partes, justamente pela relevância do conteúdo ali presente e a quantidade também. Hoje nós vamos estudar o surgimento da Medopérsia, o surgimento da Grécia e depois avançarmos para o surgimento do Chipre Pequeno. Espero que vocês possam nos acompanhar nas páginas das escrituras no estudo de Daniel. O meu nome é Silveirino Kiu, sou o fundador do IAG. Bom, ao analisar Daniel 8, a primeira questão a ser considerada seria justamente o verso 1, onde diz, no terceiro ano do rei Belsazar. E aí alguém que prestou mais atenção nas pregações até agora, nos estudos, vai perguntar, Belsazar não morreu no capítulo 5? E aí vamos verificar o seguinte, o livro de Daniel não está em ordem cronológica. De fato, quando vamos ao capítulo 5, no versículo 30 diz, E naquela noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. E quando vamos para o capítulo 7, verso 1, diz, Daniel 8, verso 1, no terceiro ano de Belsazar, Daniel novamente teve sonhos. Isso é porque o livro não está concatenado em ordem cronológica. Então, se você quiser anotar, eu vou passar para você a ordem cronológica do livro de Daniel, que seria capítulo 4, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 5, e aí sim, capítulo 6, e capítulo 9 a 12. Esta seria a ordem correta dos capítulos do livro de Daniel. 4, 7, 8, 6, 9 a 12. Só um detalhe importante, avançamos então, Daniel capítulo 8, verso 1, no terceiro ano de Belsazar, ano 550, Daniel estava agora com 70 anos de idade. Ele nasceu no ano 620, 620 para 550, 70 anos. No terceiro ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Qual visão que apareceu no princípio? A visão de Daniel, 7. E vi na minha visão, e sucedeu... Bom, não sei se sua Bíblia tem um parênteses, mas no original tem um parênteses, depois de visão, que seria... E vi na visão, abre o parênteses, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidade de Susã, na província de Elão. Susã, província de Elão, na Pérsia. Neemias 1, verso 1. Interessante que esta profecia Daniel teve agora não estando mais em Babilônia. Ele foi transportado de Babilônia para Medopérsia. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Primeira pergunta. Por que Daniel foi transportado de Babilônia em visão para Pérsia? Onde ele teria, então, esta visão do capítulo 8? Simples, porque Babilônia já nem aparece mais no capítulo 8, pois estava para cair. Nós estamos aqui em iminência da queda de Babilônia. Então, ela já não seria mais relevante, já não teria mais uma importância mundial. Então, não haveria necessidade de ela ser considerada na profecia do capítulo 8. Por isso que Daniel já foi transportado para o segundo império mundial que estaria em vigência. a Medopérsia. Versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Primeiro ponto. Um carneiro. Quem seria este carneiro? Seria Babilônia? Porque Daniel 8 é uma repetição de Daniel 7 e 2. Será que seria Babilônia? Porque Babilônia é o primeiro império? Claro que não. Você prestou atenção e viu que, ao início, eu falei que Babilônia não é mencionada porque estava para cair. Ok? Então, temos um carneiro. Já, já vamos ver quem é o carneiro. O qual tinha dois chifres e os dois chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro e o mais alto subiu por último. Então, tinham dois chifres sobre a cabeça do carneiro e um chifre era maior do que o outro. Porém, o que era maior cresceu por último. Ou seja, um era grande e o outro menor. Este menor cresceu, cresceu, cresceu até ultrapassar aquele outro chifre. Vamos a Daniel, capítulo 8, verso 20, ver quem seriam esses chifres e quem seria este carneiro. Verso 20 diz, aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da média e da pérsia. Então, o carneiro representa a nação conjugada. O carneiro com os dois chifres representa a nação conjugada da média e da pérsia. Ok? Agora, por que o texto diz que o chifre maior cresceu por último? Porque Dario assumiu o império, olha o capítulo 5, verso 31, e Dario Medo ocupou o reino sendo da idade de 62 anos. Profetas e Reis 556 diz que ele reinou durante dois anos. Ele morreu. Quem assumiu no seu lugar foi Ciro. Até o período em que eles invadiram Babilônia, Ciro estava sobre a gestão da pérsia e Dario estava sobre a gestão da Medo. Quando Dario morreu, Ciro cresceu por último, se tornando o senhor da média e o senhor da pérsia. Por isso que no capítulo 9 de Daniel, verso 1, diz, no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos. Ele tinha o poder, ele tinha a hegemonia papal nesse período. E o texto diz que Dario, o Medo, agora naturalmente no capítulo 9, nós estamos ainda dentro do período de Daniel 6. Espero que não faça confusão, porque Daniel 6 justamente vem depois de Daniel 5, quando temos a queda de Babilônia. Se Dario reinou dois anos, Daniel 9 está dentro desses dois anos, sendo ainda o período em que Dario era rei, período eixo que Daniel foi lançado no forço dos leões, pois Dario intercedeu por Daniel. Vocês se recordam, né? Quando vamos para o capítulo 10, verso 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Aqui nós já estamos no período em que Dario havia morrido. O chifre grande, que a início era menor, ultrapassando aquele outro chifre, aconteceu. Então, aqui o Ciro, o persa, rei da Pérsia, já não menciona mais rei da média, rei da Pérsia avançou. Espero que tenha ficado claro. Se não, dê uma voltinha no vídeo aí e vocês poderão acompanhar. Ok, capítulo 8, verso 3. Mas um era mais alto que o outro e o mais alto subiu por último, como acabamos de explicar. Daniel, capítulo 8, verso 4. Vamos avançar. Ainda falando sobre o carneiro, Medo-Pérsia, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. Ok. Qual nação estava ao ocidente a qual foi conquistada pela Medo-Pérsia? A Lídia, no ano 547. Aí o texto segue dizendo, e para o norte. Qual nação estava ao norte? É claro que vocês sabem. Babilônia, 539. E também para o sul. Qual nação ao sul foi conquistada? O Egito, 525. Se lembram? Já estudaram Daniel 11? Nós vamos estudar que o rei do norte era Babilônia e o rei do sul era o Egito. Aqui já tem os primeiros indícios disso. Nenhum dos animais, notem que estes reinos aqui são chamados também de animais. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Irmãos, esse carneiro está paralelo ao urso de Daniel 7. Se recordam que o urso de Daniel 7 tinha um lado mais alto do que o outro. E o lado mais alto subiu por último? É a mesma coisa. São as mesmas expressões linguísticas. Em Daniel 7, três costelas. Aqui em Daniel, três investidas. Norte, sul e outro, ocidente. Ok? Lá em Daniel 7, três costelas. Restos mortais de um animal ou de reino. Aqui, as três investidas, os animais não puderam lhe resistir. A mesmíssima coisa. As mesmas expressões linguísticas existentes em Daniel 7, referindo-se às incursões dos medos e persas. Encontramos aqui em Daniel 8, referindo-se às ações deste carneiro. Da sua mão, não podia escapar da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Verso 5. Agora vamos ver um outro elemento presente, que é um bode. Verso 5. E estando eu considerando, Daniel vendo, apreciando a visão, eis que vinha um bode do ocidente, sobre a face da terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Bom, temos agora um bode alado. Meu pai, um bode alado. O que seria isso? Um bode voando. Bom, é importante entendermos que a própria Bíblia precisa se interpretar, e aqui é muito fácil. Se você vai ao versículo 21, vai nos dizer. Aquele bode peludo, o verso 5 nem diz que o bode era peludo, né? Mas aqui está dizendo agora, que aquele bode era um bode peludo, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem foi o primeiro grande rei da Grécia? Alexandre, o grande, né? Todos sabem já. Ok? Verso 6 agora. E dirigiu-se ao carneiro. Então esse bode vinha com tanta velocidade que ele estava flutuando. O que seria isso? Velocidade de conquista. O reino grego se tornou um reino poderoso porque ele teve muita velocidade de conquista, diferentemente dos demais. Quando olhamos para Daniel 7, vamos ver que este mesmo carneiro, que este mesmo bode foi representado por um leopardo. O leopardo é um animal ágil, mas um leopardo com asas, demonstrando velocidade de conquista. E de fato o reino grego conquistou muito rapidamente. Nós vamos ver daqui a pouco. Em pouco tempo, surgiu do nada e se tornou um império com grande jurisdição de território. Verso 6. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres, Medopérsia, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele, no ímpeto da sua força. Aqui nós estamos falando da batalha de Arbelas, que aconteceu no ano 331 a.C. Verso 7. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo-o, quebrou-lhe os dois chifres. Dois chifres aqui representando Media e a Pérsia. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Lembra o verso 4 que diz que nenhum dos animais poderiam resistir à Medopérsia? Agora o texto diz que nem a Medopérsia, o carneiro, poderia resistir ao bode. E o bode lançou por terra e os pisou aos pés, não havendo quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Lembra o verso 4 também que diz? Não havia quem pudesse livrar-se do carneiro? Aqui o carneiro já não poderia mais livrar-se do bode. Olha em Daniel 11, só para dar uma ampliadinha nisso daqui. Daniel 11, verso 1, diz Eu, pois, no primeiro ano de Dari, o Medo, 539, Daniel 6, verso 1, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora declararei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, referindo a reis Medos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então, o que aconteceu foi que o último rei persa, Daniel 11, nós vamos ver, ele fez a besteira de incitar todos do reino contra a Grécia. E a Grécia respondeu. E a resposta foi que a Grécia, o bode, viajou tão velozmente contra a Pérsia e a média que eles foram destruídos no ano 331 a.C. na Batalha de Arbelas. Versículo 8, Bom, Alexandre o Grande teve um reino muito próspero, porém muito limitado. com 20 anos de idade, no ano 336, ele começou a reinar. No ano 324, com 32 anos, 12 anos depois, ele morreu. É muito interessante estudar a história de Alexandre, que nós vamos identificar que algumas das batalhas que ele travou, ele saiu em batalha e ficava anos sem voltar para a Grécia, sem voltar para a casa, e só conquistando, conquistando, conquistando. E a história até diz que certa vez ele saiu em uma das suas últimas batalhas que precederam a sua morte e ele foi conquistando toda a região da Ásia Menor, Índia, até chegar ao Oceano Índico. E quando ele chegou ao Oceano Índico, ele acreditava que tinha chegado ao final do mundo, porque na época não era todo o planeta que era o mundo conhecido. E ele imaginou que ali era o final de toda a área de terra e pensou, não há mais nada para eu conquistar. E dizem que ele se lançou à areia da praia e chorou porque não haveria mais área a ser conquistada. Mas Alexandre é um exemplo de que mais valente é o homem que domina a si mesmo do que domina o mundo. Através de orgias, paixões, bebedices, farras, Alexandre teve a sua vida drenada, morrendo aos 32 anos de idade. Não importa qual seja a grandeza e o valor de um homem, não importa qual seja o seu poder, se ele não consegue dominar-se a si mesmo, certamente, ele será vítima de si mesmo. comentando a história de Sansão, o irmão White diz no Profetas e Reis, de todos os, no que diz respeito à força física, nenhum homem foi tão poderoso quanto Sansão. No que diz respeito do domínio de si mesmo, nenhum foi tão fraco. A grandeza e o poder de um homem não é medido pela força, não é medido pela quantidade de sentimentos que o domina, mas sim a quantidade de sentimentos que ele domina. Pois mais poderoso é o homem que controla os seus sentimentos do que aquele que domina uma cidade. E isso se cumpriu em Alexandre. Ao passo que ele dominou todo mundo conhecido, não foi capaz de governar suas próprias paixões. E isso pode acontecer hoje. Existem muitos homens que são homens de posses, homens de poder, mas que são envolvidos com pornografia, envolvidos com tanta coisa que é o resultado de paixões desenfreadas. E Alexandre, aos 32 anos, veio a óbito. E em seu lugar, o texto diz, surgiram mais quatro chifres. Esses quatro chifres seriam Cassandro, Lisímaco, Pitolomeu e Seleu, representados lá em Daniel 7 pelas quatro cabeças do Leopardo. Estes homens eram generais, os quais assumiram a liderança do reino após a morte de Alexandre. E eles decidiram, então, dar um golpe. E ao final de 15 anos, como vamos ver em Daniel 11, todos os descendentes de Alexandre haviam sido mortos. E eles dividiram todo o Império Grego em quatro partes. Seleuco assumiu o norte, Pitolomeu assumiu o sul, Egito, parte da Síria, a parte de Seleuco ficou com a parte dos Babilônia, a parte superior da Síria, e o restante do Ocidente foi dividido entre Lisímaco e Cassandro. Lisímaco, por sua vez, conquistou o território de Cassandro, e, por conseguinte, Seleuco conquistou todo o território de Lisímaco, ficando, se tornando, então, o senhor voltou de todo o norte e do Ocidente. E Pitolomeu ficou, então, com o sul, Egito, e com as partes adjacentes. Ok? Vamos avançando, então, versículo 9. E de um deles saiu um chipre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Bom, esse versículo 9 deveria ser confiado à memória, pois ele é muito importante. Diz assim, e de um deles saiu um chipre pequeno. de um deles de onde? De um dos quatro chipres ou de um dos quatro ventos? Aqueles que são preteristas nas suas interpretações, e o papado assim o faz, diz que de um deles saiu um chipre pequeno, que violou a terra formosa e que fez tantas outras coisas, saiu de um dos chipres, de um dos quatro chipres. E aí, é claro que seria Antílco Epifânio, que durante alguns anos, por exemplo, proibiu os judeus de praticarem os seus sacrifícios, que chegou mesmo a sacrificar porcos em cima do altar de sacrifícios, profanando aquele lugar. Então, muitos colocam esse chipre pequeno sendo Antílco Epifânio, aquele que havia ficado com uma das partes do Império Grego. Outros colocam esse chipre pequeno não sendo oriundo de nenhum dos chifres, mas dos ventos. E esta segunda opção é a mais importante, porque gramaticalmente falando, ventos está mais perto do que chipres, pois é a última expressão que aparece no capítulo indicando origem. Ok? Então, se eu creio que chipre aqui, esse chipre pequeno saiu dos chipres, eu vou ter que concordar com a linha preterista de interpretação. Se eu creio que é de ventos, e aí sim eu vou fazer uma interpretação mais, que se coadure mais com o desenvolvimento historicista da profecia. Outro detalhe importante é que em grego, em hebraico, a palavra chipre é feminina, não masculina. E o texto diz que de um deles, não de um, delas. Ok? Então, deles aqui só pode ser ventos. E aí tudo se coaduna melhor. Por quê? Porque por causa das guerras existentes entre os gregos, deu-se origem ao poder romano pagão. Alguém pode falar, mas o chipre pequeno aí, Silberino, é Roma papal, porque em Daniel 7 não é Roma papal? Sim, mas agora vamos lançar um princípio. A ação do símbolo determina sua essência e um segundo pensamento. Eu tenho que respeitar a cronologia e a cadência profética. Se aparecer o chipre pequeno aqui logo depois da Grécia, a estátua me diz que depois da Grécia vem qual reino? Roma imperial. Daniel 7 me diz que depois, me diz que Daniel 7 quando apresenta a Grécia, qual reino vem depois? Roma imperial. Aqui se nós concordamos que o bode seria a Grécia, logo qual reino deveria vir depois? Roma imperial. Eu não posso pular no império. Isto seria mutilar a profecia. O que acontece aqui é que este chipre tem duas fases. A primeira fase pagã e a segunda fase papal. Ok? Então vamos avançando. Então quando diz aqui no verso 9 de um deles, de um dos ventos gerados por guerras, porque ventos não são guerras, da Apocalipse 7 verso 1, de um dos ventos gerados pelas guerras entre o rei do norte e o rei do sul, surgiu um chipre pequeno. Quem era o chipre pequeno? Roma imperial. Olhem aí o capítulo 11 comigo. Capítulo 11 verso 14 diz, E naqueles tempos, nos tempos de guerra entre o reino do norte e o reino do sul, muitos se levantarão contra o rei do sul e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Os violentos aqui justamente são os romanos ou o chipre pequeno de Daniel 8 verso 24 de Daniel 11. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da terra. Quem seria este que viria sorrateiramente Roma imperial, ok? Então, Roma imperial que vivia às margens do rio Tigre, uma pequena comunidade próxima à Itália, justamente onde o Vaticano é sucedido hoje, existia um pequeno império, um pequeno povo, muito astutos. E eles começaram a fazer o quê? Quando começou a existir constantes conflitos entre Roma, entre o rei do norte e o rei do sul, eles começaram a se valer destes conflitos para fazer alianças com povos menores, com cidades menores e até com reinos existentes menores e foram assim então lançando a sua teia. De maneira que em 168, Roma imperial, o chipre pequeno de Daniel 8, se tornou o novo império mundial porque ele tivera conseguido lançar suas teias por todo o império grego macedônico, o qual foi preso na sua teia e devorado em 168 antes de Cristo. Voltem a Daniel 8. Então, Daniel 8, verso 9, e de um deles saiu um chipre pequeno, Roma imperial, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. Bom, a terra formosa aqui refere-se à Palestina, Jerusalém. De que maneira a terra gloriosa foi atingida por Roma imperial. Nesses dias aqui do passado, foram perseguições que a terra prometida, que a terra formosa sofreu, pois em muitas batalhas travadas entre Roma imperial e impérios que estavam ao sul ou ao oriente da Palestina, justamente tinha que se passar pela Palestina para se travar em batalhas. e muitas vezes a própria Palestina se tornou o palco de batalha entre o rei do norte que agora viera a se tornar os romanos contra o rei do sul que era o Espitolomaidas e que deu a descendência do Espitolomaidas que se tornara o rei do sul e desta maneira a terra gloriosa ou a terra formosa como é dito aqui sofria incursões. Se vocês olharem o capítulo 11 versículo 16 vai dar outro nome para a terra formosa. 11 e 16 o que Roma aqui no caso o rei do sul o que pois há de vir contra ele contra o norte fará segundo a sua vontade e ninguém poderá resistir diante dele do sul e estará na terra gloriosa e por sua mão haverá grande destruição. Então entre as batalhas do reino do sul e o reino do norte no meio estava a Palestina. Vamos avançar versículo 10 e se engrandecerá e se engrandeceu até contra o exército do céu e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Bom, o versículo 10 11 e 12 são versículos um pouco difíceis por quê? Porque dentro desses versículos 10 a 12 vai acontecer a transição entre Roma imperial e Roma papal. O símbolo vai continuar sendo o mesmo um chifre pequeno mas aqui vai acontecer a transição assim como acontece em Apocalipse 12. Apocalipse 12 nós temos um dragão no verso 3 que persegue a mulher a mulher ainda não deu à luz o filho então é o dragão perseguindo a igreja judaica antes do nascimento de Jesus Roma imperial mas quando vamos à parte final do capítulo 12 de Apocalipse este mesmo dragão com as mesmas características persegue a mulher durante os 1260 anos naturalmente ali o dragão já mudou de fase não é mais Roma imperial porque Roma imperial caiu no ano 476 e no ano 538 de maneira geral também no oriente então ali já era o dragão na sua fase papal de 538 a 1798 aqui acontece a mesma coisa o chifre pagão se torna o chifre papal esta transição acontece desde o versículo 10 até o 12 ok? versículo 10 e se engrandeceu até contra o exército do céu e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou verso 11 e se engrandeceu até contra o príncipe do exército e por ele foi tirado o contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra verso 12 e um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou bom aqui aparece outro elemento importante que necessita ser considerado o contínuo a palavra sacrifício está em itálico na sua bíblia então isso quer dizer que é uma crescima não sei se vocês sabem mas toda palavra que está na bíblia em itálico os tradutores colocaram ela e não está no original para dar sentido ao versículo então a palavra sacrifício aqui nem foi bem colocado eles tentaram os tradutores acreditavam que o contínuo aqui era o contínuo sacrifício que acontecia então acrescentaram a palavra sacrifício mas nós vamos ver que a palavra contínuo aqui não se refere a sacrifício se refere a outra coisa eles acreditavam os tradutores que era o serviço diário que era o serviço contínuo por isso colocaram a palavra sacrifício mas vamos ver no espírito profecia que a irmã White justamente fala isso que a palavra sacrifício foi introduzida por emucidação humana ok o contínuo precisa ser avaliado e nós precisamos aqui trabalhar para ver a transferência do literal para o espiritual justamente da transferência de Roma imperial para a sua fase papal mas eu não quero cansá-los muito e afinal já falamos bastante já foram dadas muitas informações então nós vamos deixar aqui o estudo e no nosso próximo encontro nós vamos concluir o capítulo 8 de Daniel por hora fica assim estudamos o surgimento da da Medopérsia aqui em Daniel 8 aqui não representado por um urso ou por peito de prata mas sim por um carneiro com dois chifres um grande e o outro menor este carneiro atacou ao ocidente ao sul e ao norte Lídia Egito e Babilônia este mesmo carneiro mais tarde viria ser atacado por um bode peludo que tinha um grande chifre representando Alexandre o Grande e o bode como um todo o império grego macedônico o qual atacou a Medopérsia no ano 331 destruindo completamente os medos e persas e este mesmo carneiro no ano 324 teve o grande chifre quebrado em seu lugar nascendo o 4 representando ali a morte de Alexandre o Grande e a divisão do império grego macedônico em quatro partes caçando-me de cima de Ptolomeu e Celeuco e esta mesma divisão mais tarde viria se tornar somente duas divisões a qual Daniel 11 reconhece como o reino do norte e o reino do sul e o resultado do surgimento deste rei do norte e rei do sul os conflitos existentes entre eles fez-se então nascer o homem do pecado na segunda fase do chifre pequeno pois a primeira fase foi o surgimento dos violentos ou seja Roma imperial e chegamos aqui então no capítulo 8 a partir do verso 10 onde fala sobre a trans onde fala sobre a mudança de Roma imperial para Roma papal e o contínuo sendo retirado então no nosso próximo encontro vamos avançar a partir desse ponto estudando um pouco sobre o que seria o contínuo alguns dizem que é o ministério de Cristo outros dizem que é o paganismo outros ainda dizem que foi antigo epifânio profanando o santuário bom vamos ver o que a bíblia tem a dizer a respeito e é claro que vamos fechar também falando sobre as 2300 tardes e manhãs naturalmente eu não vou fazer um estudo sistemático porque demoraria muito tempo e é um assunto tão batido em nosso meio as 2300 tardes e manhãs mas somente vamos abordar alguns aspectos relevantes para entendermos de maneira mais ampla em que contexto esteve inserido o cumprimento da profecia dos 2300 anos eu aguardo vocês e até o nosso próximo encontro